Música Após os grãos serem colhidos, eles são transportados aqui no setor de armazenamento. E o Edilson vai explicar para a gente melhor como que funciona. Então, a questão do nosso armazenamento, nós recebemos a lavoura, recebemos aqui na nossa unidade armazenadora. Daí, se o produto estiver abaixo de 14, nós mandamos direto para o silo, para armazenar. Caso contrário, não esteja, nós passamos pelo secador, secamos esse grão com qualidade e aí passamos a armazenar esse grão, correto? Correto. A partir daí, hoje, a principal dificuldade que nós temos aqui na região é que nem sempre nós conseguimos receber um produto padrão. Às vezes tem um pouco de imaturo, um imaturo um pouco mais alto e aí nós vamos ter problema lá onde nós estamos armazenando. Só que aqui hoje nos ajuda muito, porque o Agrofrito nos proporciona tecnologia bem avançada que nós conseguimos acompanhar bem a qualidade desse grão e, com isso, os riscos de percas aqui dentro do armazém é mínimo. Alexandre, há quantos anos você trabalha aqui na Agrofritos? Faz 20 de outubro, agora completou 15 anos. 15 anos? É. Você saiu do...? Eu saí do Rio Grande, lá do Maitá. Ah, do Rio Grande do Sul. É. E vim trabalhar com eles aqui. Eu já era conhecido deles lá de baixo, né? Ah. E aí sempre a ideia era ir, pô, queria conhecer lá, gostava de mexer com máquina, né? Sempre gostou. É. E aí eu acabei vindo pra cá, já se conhecido lá e enfrentar o piorzão aí. Conhecer, né? É, conhecer. E o trator que você trabalhava há 15 anos atrás, Alexandre, é o mesmo de hoje? Ah, não, né? Muita diferença já. Evoluiu muito a tecnologia de lá pra cá. E a Agrofritos, eles investem, né? É. Em tecnologia. É, sempre tá mais ou menos na ponta, né? Sempre o que tem de mais moderno, tá quase sempre dentro da fazenda. Bem... Moderno, atualizado? Moderno, é. O que tem de aqui na plantadeira, acho que a parte que mais tem de tecnologia tá aqui, né? E você atua aqui no campo? É. É uma área que você gosta? É, já sempre trabalhando no que gosto. Comecei de operador, aí com o tempo fui evoluindo, hoje tô como gerente, né, da fazenda. Olha só. Aqui, é. E sempre correndo atrás de melhoria e ajudar, né? É. Como é que eu ia dizer? Ou a meta, né? Sempre aí pra evoluindo, né? Sempre buscando a evolução, sempre aí alcançando as metas, né? É. É o objetivo, né? Já vimos que a produção por aqui está a todo vapor. E para aguentar todo esse rojão, os colaboradores têm que ter muita energia à disposição. E aqui no refeitório da fazenda é o lugar certo para que todos possam recarregar as suas energias através de uma boa alimentação. Kelsio Gioni, qual a sua função hoje aqui na Agrofritzer? Hoje eu sou responsável pelo setor de peças, manutenção e compras. E você sempre trabalhou com isso? Não, não. Comecei alguns anos atrás no agro, só que em outro setor. Setores diferentes? Serviços gerais, como catação de raízes, serviços braçais, entre outros. Então você iniciou como catador de raiz? Sim, sim. Iniciei há três anos atrás como catador de raiz. E hoje você assumiu essa função? Ao decorrer dos anos, eu fui tendo a oportunidade, o agro gerou essa oportunidade, eu abracei e comecei com uma mocharife, fui desenvolvendo algumas habilidades, aprendendo e cheguei a essa posição. E hoje, qual o sentimento que você tem de fazer parte da Agrofritzer? O sentimento é de gratidão, de participar do agronegócio, um dos pilares que sustenta o nosso Brasil. E ao mesmo tempo desenvolver pessoas, pegar pessoas, dar oportunidade, capacitar, qualificar. Me emociono muito quando falo da minha história, falo do agronegócio, especialmente da Agrofritzer, porque eu vejo que hoje pegam pessoas que talvez não teriam oportunidade. A gente gera essa oportunidade, desenvolve as habilidades e eles conseguem ter uma renda que talvez na cidade, municípios pequenos, não teria como tem no agronegócio. Então, é um sentimento de muita gratidão por todas as oportunidades que vivi e presenciou aqui no agronegócio, na Agrofritzer. Parabéns! Olha que história linda, viu? E os momentos de descanso e lazer por aqui também são prioridades. Com uma rotina puxada, os colaboradores precisam de ambientes cada vez mais confortáveis e momentos que possam descontrair para recomeçar o novo dia. E nós vamos aproveitar, claro, para descansarmos também, porque amanhã vamos continuar mostrando tudo aqui na Agrofritz, nesse Piauí que dá gosto.